Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma novidade que é o livro Explorando QGIS 3.0. É um e-book gratuito que foi feito pela professora Dallacorte, é uma parceria de docentes e alunos da Universidade Federal do Paraná, Universidade de Maryland e Universidade da Flórida. Eles fizeram esse livro e é um livro bem objetivo, bem interessante, explicando todo o conteúdo que eu considero avançado do QGIS e eu gostaria de passar aqui para vocês alguns tópicos que eu achei interessante. Então tem tanta parte de vetor, como você criar um vetor, trabalhar com as tabelas de atributos, simbologia, também aqui em cima no tópico 8 como fazer delimitação de app, que é bem interessante, tópico 9 que fala como você montar o mapa, construir o layout e aí eles dão um enfoque maior na parte de imagens do raster, por exemplo, fazer a correção atmosférica usando o plugin semi-automático, que é aquele que faz classificação supervisionada de uso do solo. Tem aqui o tópico 15 na página 168, que fala sobre fusão de imagem, o PanSharp, que é a banda panchromática para você aumentar a resolução espacial. Tem também aqui a parte do gearreferenciamento na página 19, página 224, desculpa, que ensina como fazer o gearreferenciamento. Tem um vídeo no QGIS explicando, no YouTube explicando isso, né, mas também eles abordam aqui todos os itens relacionados ao geoprocessamento, tem, né, manipulação de SRTM, né, para vocês extrair as curvas de nível, né, entrar no topo data, baixar o, o, a carta, né, aí você extrair as curvas, né, tem também aqui, ó, uma parte muito interessante, que eu, que eu gostei, deixa eu voltar aqui, como fazer o NDVI, né, que é o índice de vegetação com diferença normalizada, mapa de declividade, ó, eles ensinam aqui no tópico 23, como delimitar a bacia hidrográfica, né, aqui, ó, como delimitar a bacia hidrográfica, né, que eu também já fiz um vídeo. Então, assim, é um livro bem completo, né, e também é uma parte que eu achei interessante, tem até uma parte sobre geostatística, para você fazer crigagem, né, que é na página 314, só que ele usa o software Saga, que também vem instalado com QGIS, né, ó, aqui fazendo mapa de kernel, aí aqui você abre o Saga, né, faz lá o semivariograma, né, e aí você faz a interpolação, e também tem essa parte de aplicação ambiental, né, que eu achei mais interessante foi o, o análise 21, o tópico 28, que é a análise de fragilidade ambiental, que é aquele método do Ross, né, só que, geralmente é feito por imagem, aqui foi feito por shape, mas ele explica, né, tudo. Enfim, né, eu achei a iniciativa muito, muito bacana, também gostaria de deixar aqui meus agradecimentos a todos os pesquisadores que fizeram esse livro, que vai ajudar muito a comunidade de, pessoal das ciências ambientais, né, e aqui o download do livro, eu vou deixar na descrição, tá, o interessante do livro também é que você tem, é, eles disponibilizaram o dataset, né, que é nesse site aqui, ó, vocês tem que clicar, o dataset são os arquivos para você trabalhar, né, arquivos QGIS novos, só que é um arquivo bem grande, tem 5 GB, tá, e aqui tem um livro para, para baixar, tá, então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.